O time do Vitória definido pelo técnico Ricardo Silva, Renan é o goleiro 1, na lateral direita, Leo 2, a dupla de zaga, Vitor Ramos 3 e Rodrigo 4, e na lateral esquerda, Wellington Sassi, meia dúzia. A gente está aí na formatação tática, para você observar a posição dos jogadores em campo. Meu campo tem 150, Wellington Sassi, Michel 8, Pedro Ken e 10, Giovanni, que é o maestro aí do time. Na frente, 9, Neto Baiano, artilheiro do Brasil, com 27 gols na temporada, e 11, Hildo, como é que vem para campo? Vamos confirmar a escalação, o Naldo, é o goleiro 1, na lateral direita, você vai ver aí, o Ângelo, camisa 2, 3, Valdo, camisa 4, Alisson, na lateral esquerda, vai pintar aí o Rei Van na tela. Meio campo, time do Ferenczi que joga no 4-4-2, assim como o Vitória. Meio campo tem 5, Baiano, 7, Ananias, 10, aparecendo aí o Danilo Cruz, já na armação das jogadas, mais à frente, 8, André Cabeça. E na frente, 11, Paulinho, e 9, Hermínio, técnico do Ferenczi, é o Duzinho. Semifinal de um gigante da capital contra uma equipe do interior. Começou! Autorizar, e o sombispo da anunciação, está valendo o jogo para você, aqui no Premier. São os primeiros movimentos da partida, o Ferenczi sai jogando, opa, escapuliu ali o Wellington Sassi, chegou para interceptar. Esses primeiros minutos são muito importantes para o Ferenczi, para conter o ímpeto do Vitória, que sem dúvida nenhuma vai para cima. Domina o Vitor Ramos, recebe o Wellington. Está completando o jogo de número 151 hoje. O número 150 foi na semana passada, está recebendo essa justa homenagem da diretoria do Vitória. O jogo fica ali, truncado no meio campo, domina o Giovanni, botar a bola no chão, com experiência. Rolou para o Vitor Ramos, juntinho dele o Rodrigo. Aparece para a primeira investida o Wellington Sassi, fez a finta, passou pelo primeiro, tentou. Mais um drible, é lateral para o Ferenczi. Para a cobrança do Ângelo. Tentou contato lá na frente com o Hermínio. Chegou o Vitor Ramos e o Tommy Jutão. Aí dividiu o Rildo. Pedro Quem para o Neto Baiano, pediu a falta. E marcou o Ariusson. O Rildo está caído do lado de cá e mais um pouquinho adiante o Neto Baiano também desabou. Pela reação dele, teria sido atingido na hora da dividida. Vamos ver se teve o choque. Neto Baiano e o Alisson. O Rildo desabou. Aqui do lado direito, na sequência do lance, o Neto Baiano. Jogo perigoso aí, imprudência. O zagueiro do Ferenczi é falta para o Vitório. Perigosa, porque o Giovanni é um expert em jogada de bola parada. Está prontinho para a cobrança. No capricho, o Neto Baiano vai naquele stick e puxa na grande área também. Vitor Ramos, torcida. Fica observando tudo, cruzamento. Naldo de soco. Tirou da zona de sufoco. Se arruma para a produção ofensiva, o Ferenczi com o Ângelo. Toque no vazio. E o Michel entregou de graça também. O jogo começa com aquela ansiedade demasiada. Lançamento. Rodrigo. Protege. Toca de ladinho. Wellington Saci ergue a cabeça. Lançamento cumprido para o Rildo. Ficou nos pés do Giovanni. Está livre de marcação. Abertura de bola na direita para o Rildo. Ele é muito ligeiro. Já pedalou. Trouxe para dentro na diagonal. Passe para o Michel. Vai mandar de longe. Ficou em cima da marcação. Neto Baiano dividiu. O Giovanni também chegou. E a jogada foi parada. E o jogador do Ferenczi caindo. Parece um Ananias. Nessa dividida aí com o Giovanni, que ergueu demais. O pé direito foi para cima o Giovanni. O Ananias ficou bravo. Pediu o cartão amarelo para o Giovanni. Mas o Ariusson Bispo da Anunciação ficou só no puxão de orelha. Olha que bonito a festa da torcida do Vitória. Público que vai aumentando ainda. Tem muita gente chegando aqui no Bardão. Rapaziada que sempre deixa tudo para cima da hora. Aquela velha mania de chegar em cima do compromisso. O Ellington Saci pediu falta. Hermínio não freou. Atingiu o Ellington Saci. Passamos os três minutos. Campeonato Baiano 2012. É um jogo decisivo da semifinal. Vitória precisa vencer. Pelo menos por um a zero. Empate classifica o Ferenczi para a final. A outra semifinal vai ser disputada amanhã no jogo entre Bahia e Vitória da Conquista. O Bahia perdeu o primeiro jogo semana passada. Vai precisar vencer para garantir vaga na final. Lançamento para o Wellington. Ajeitou de cabeça para o Giovanni. E a lucidez do camisa 10 do Vitória. Deu só um tapinha na bola. Cruzamento. Jogada de linha de fundo. Escanteio para o Vitória. Tirou ali o Valdo. Estava no lance também o Baiano. Foi suficiente para deixar a torcida otimista. Cruzamento do Giovanni para a área. Subiu o Vitor Ramos. Dividida lá no alto é outro escanteio. Aí o goleiro Naldo que está substituindo o Austin. Foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia. Cruzamento para a área. Subiu o Wellington. Tirou de cabeça o Reyvan ajudando ali na defesa. Faltando o Rodrigo. Muitas faltas nesse comecinho de jogo. Mais uma vez o lance para você. Teve um rapa. Uma rasteira. Desequilibrou o Rodrigo. Falta marcada. Vem cruzamento para a área do Feirense. Lucida do Vitória naquela ansiedade. E o Wellington Saci está ajeitando para a cobrança. É ali o Vitor Ramos. Wellington. Empurra, empurra. Interminável na grande área. Wellington Saci. Vai de pé esquerdo. Jogada ensaiada. Cruzamento. Desvio de cabeça. Falta marcada ali. Falta de ataque. Aí o Arilson Bispo da Anunciação. Sinalizando. Na hora do cruzamento. Teve ali. O pessoal se apoiando. Desequilibrando. O Alisson. Zagueiro do Feirense. Olha só. Teve um puxão por ali. O Neto Baiano. Fez a carga no zagueiro do Feirense. Falta marcada. Chegamos aos 5 minutos. Quase 6 minutos. Clara Albuquerque. Você esperava um Vitória mais ofensivo? Ou o Feirense está se comportando legal? Segurando essa empolgação do time da casa? Iniciozinho de jogo. Acho que o Vitória está indo para cima. Você vê que o Feirense já está apostado um pouquinho mais ali atrás. Vai apostar mais nos contra-ataques e nos erros do Vitória. Geovane. Pedro Ken se enrolou um pouquinho com a bola. Mas, ainda assim, tocou para o Léo. Encarou a marcação do Alisson. É só tiro de meta. Para o time do Feirense. Mais uma vez o lance. E o Arilson vai dar uma bronca no goleiro do Feirense. Chegou, falou assim para o Naldo. Sem cera. Mas está muito cedo para fazer cera. O Naldo já levou uma bronca. 6 minutos e meio. O Arilson já foi lá. Dá um recado para o goleiro do Feirense. O Wellington Saci dividiu. Falta marcada. Falta do Saci. Em cima do camisa 9 do Feirense. Que é o Hermínio. Se movimenta muito. Jogador. Perigoso. Tem que estar ligado com ele. Inversão da direita para a esquerda. Com estilo ali. Neto Baiano. Pegou a sobra. Acionou rapidinho o Léo. Colocou na frente. Passou. Falta nele. Pode pintar o primeiro cartão amarelo do jogo. O Arilson já está com o cartão. Prontinho. Ali o cartão amarelo pintou. Para o camisa 5 do Feirense. O Baiano. Falta para cartão. Não é claro. Impediu a projeção. Do Léo. Antijogo. Cartão amarelo para ele. Isso. Até porque o Feirense está abusando um pouco dessas faltas ali na entrada. Pode ser perigoso para ele. Na questão. Porque o Vitória tem um especialista na área. E também o juiz tem que dar uma segurada no jogo. Para estar muito no início. Para os ônibus estarem tão exacerbados. Aí o Wellington. E juntinho dele o Baiano. Que acabou de receber cartão amarelo. Falta para o Vitória. Neto Baiano está ali. Junto dele o Valdo. Deu uma chegada ali no Neto Baiano. A disputa está boa ali. Naquele setor. Geovane. Somente dois jogadores na barreira. Geovane manda na área. Subiu o goleiro. Deu um jogado ali. De vôlei. Deu um tapa na bola. Rodrigo demorou demais. A bola não saiu não. Vacilou o zagueiro do Vitória. O Feirense. Passa em altíssima velocidade. Passe no meio. Está impedido. Parecia ali o Hermínio livre de marcação. Sinalou o assistente do lado de cá. O José Carlos dos Santos. Vai voltando aí o Danilo Cruz. Na hora do passe. A gente estava um pouquinho à frente. Estamos revendo ali o lance. Na área do Feirense. Estava impedido, né? Um pouquinho na frente. Estava assim, um pouquinho. A perna do jogador estava à frente. Vitória se arma ali no meio campo. Para bolar mais uma estratégia. Tenta conseguir aí uma brecha na defesa. Hildo falta. Mais uma vez o Hildo cai pela direita. Cai pela esquerda. Vai para cima. É muito ligeiro. Baiano. Forçou a barra. Esticou o braço aí. Falta para o Vitória. Mais uma vez. Está só ali cercando. Rondando a grande área do Feirense. O Alisson vai lá contar os passinhos. A distância regulamentar. Colocou lá o spray. O Ângelo está na barreira. Torceda do Vitória. Sente o bom momento. E de novo o Geovane. Sempre ele. Neto Baiano está lá. Sempre uma referência na grande área. Geovane. Tentou direto. Explodiu na barreira. Geovane pediu o toque ali. O Wellington Sassi. Foi mal o Wellington Sassi. Sai ali sem jeito. Sabe que pegou mal na bola. É só. Tiro de meta para o time do Feirense. Para o goleiro Naldo fazer a reposição. Ricardo Silva. Expressão séria. Os jogadores do Vitória. Que não são bobos nem nada. Foram todos para uma sombrinha. Abandonaram o banco de reservas. Ficaram aí na sombra. É melhor, né? Está muito quente mesmo. Neto Baiano dividiu. Trabalhando como pivô. Enfiada de bola para o Rildo. Pé direito. Tentou o drible. E fez a falta. Forçou demais. O Valdo tomou a frente. Limpo. Rildo cortou para dentro o Valdo. Tomou a frente. E o Rildo empurrou. Fez falta por cima. Por baixo. O Arilson Bispo da Anunciação estava pertinho do lance. E marcou a falta. Acompanhe as reprises dos jogos no canal Premiere 24 horas. Confira a programação pelo site sociopremiere.com.br. Para a galera do Brasil. Se você estiver no exterior. www.pfc.tv. 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 Não tivemos o jogo. Primeiro jogo da semifinal em Senhor do Bonfim. Aí o Ferreira venceu por 1 a 0. Pedro Ken. Passou. E de uma falta. E o Pedro Ken no detalhe. Rildo. O Vitória tem pressa. Ela passa pelos pés do Wellington. Bate pela ponta. Leo. Adiantou para o Giovani. Esse cantinho aí. A única sombra que tem ali naquele setor. A lateral direita. O Wellington. Enfiada de bola. Cinco estrelas aí para o Giovani. Cruzamento com muita força. Passa por toda a extensão da grande área. Mas ela não saiu não. O Neto Baiano correu. Brigou. E de lateral. Perrido o Neto Baiano. Não desistindo do lance. Wellington saci para o Neto. Tira a defesa do Ferenci. Desceu por ali o Baiano para ajudar. Tirou. Da zona de sufoco. O Rildo passou. Pediu a falta. Era mais uma vez o Baiano que estava no lance. Vitória não deixa o Ferenci se articular. Para sair para o campo de ataque. Já tomou a bola de novo. Rodrigo. Sinaliza. Pede para alguém passar. Chamou para o jogo o Pedro Ken. O Wellington. Ergue a cabeça. Neto Baiano. De costas para o gol. Recebe. Ele sempre tem esse lance. Tentar trazer para a perna esquerda. Jogada característica do Neto. Vitória invicto aqui no Barradão. Jogando em casa. Foram 11 jogos. 8 vitórias. 3 empatos. A equipe marcou 36 gols. Média de mais de 3 por jogo. É um retrospecto do Vitória aqui no Barradão. Rildo. O Arilson marcou o toque de mão do Rio. Por isso que ele teve essa reação aí. Chateado. O atacante do Vitória. Mais uma vez o lance. A falta marcada. E o Arilson bispo da anunciação. O árbitro. Na partida. Daqui a pouco a gente vai conferir os jogadores que estão à disposição dos dois técnicos. Tanto do Vitória quanto do Ferenci. Pedro Kemp é fazendo fila. Tabelinha. Rildo. Com um ponto à esquerda. Recebeu. Wellington Sassi passou. Cruzamento para o Pedro Kemp. Desvio. Gol. Pedro Kemp. É do Vitória. Está aí o Pedro Kemp. E o Bandeirão é estendido com todo orgulho. A maçã rubro-negra festeja. Estravasa aqui no Barradão. Passe do Rildo. Para o Pedro Kemp. Desviou. A bola ficou ali mansinha, mansinha caprichosamente no cantinho. Teve desvio ainda do zagueiro que não conseguiu cortar. Ela foi parar lá dentro. Olha o passe que lucidez. Precisão do Rildo para o Pedro Kemp. É o primeiro do Vitória. Um para o Vitória. Zero para o Ferenci. Desencantando aí o Pedro Kemp. Desencantando na hora certa. Primeiro gol dele com a camisa do Vitória. Momento propício. Fazer o primeiro gol. Um jogo de decisão. Como o Matheus falou. Para a gente. Danilo Cruz. Tem esse tempo. Responder rapidamente. O Wellington Saci. Rasga. Lá na defesa. E vem de novo a Vitória. Giovani. Tocou para o lado de cá. Hildo. O Wellington Saci. Tociga do Vitória. Incendiou de vez. Hildo. Pedalou para lá. Para cá. Para a direita. Para a esquerda. Saci mais uma vez. Vitor Ramos aclara o Buquerque. Vai comentar para a gente daqui a pouquinho. Esse primeiro gol do Vitória. Hildo vai evitar a saída. Evitou. Cruzamento. Giovani dividiu. E agora sai jogando. Aqui na defesa. O Ference. Para o Buquerque. 1 a 0 Vitória. E Pedro. Vitória começou indo para cima. Principalmente ali nos cinco primeiros minutos. Mostrando muita afobação. Mas também muita vontade. E é melhor no jogo. O Ference erra na marcação. Libera um pouco mais os laterais. Mas ali no meio. Não está acertando nessa marcação. E o Vitória está indo para cima. Segurar um pouco a onda. Com um pouco mais de calma. Tocar mais a bola. Não insistir nesses lançamentos longos. Olha. O Vitória pode conseguir mais gols. Qual é o gol mais bonito do mundo? É. Você pode responder para a gente. Acesse o site melhortimedobrasil.com o melhortimedobrasil.com e responde. Você confere se foi o gol do seu time do coração. O melhortimedobrasil.com.br Neto Baiano. Fala assim para a torcida. Vamos agitar, minha gente. Faz barulho aí. E está com muita moral o Neto Baiano artilheiro do país na temporada. 27 gols. 24 deles. Só no Campeonato Baiano. Danilo Cruz ali ficou bravo. Vitória vai dominando, tomando a iniciativa. encurralando o Ferença e Giovani. Vai mandar daí. Vamos conferir os jogadores que estão à disposição do técnico Ricardo Silva. Quanto Vitória toca a bola aqui. No meio campo a gente passa daqui a pouquinho para você. Deixa a bola parar de rolar. O jogo está muito dinâmico. Está muito rápido. Já a gente apresenta as opções do Ricardo Silva para o jogo. Vitor Ramos. Hildo. Se movimenta demais. O senso participativo é muito grande o Hildo. Leo. Esticou. Pontinha da chuteira e não evitou. Alisson chega. Rampa com muita seriedade para evitar qualquer contratempo. Colocou para a linha lateral. O técnico Duzinho vai colocando a mão no rosto ali para conseguir enxergar alguma coisa. O sol está na frente. Ela vai se perdendo aqui pela linha lateral. Lateral para o Feirense. Os jogadores que estão à disposição do Ricardo Silva. Está aí. Vamos confirmar para você o Douglas. Doze. Dimas. Treze. Quatorze. Dunkler. Quinze. Rodrigo Mancha. Dezesseis. Arthur Maia. Dezessete. Tartar. E dezoito. Dinei. Já já os jogadores à disposição do técnico Duzinho do Feirense. Lateral para o Feirense, que é carinhosamente conhecido como a Águia do Sertão. Time que é de Feira de Santana, mas esse ano está mandando seus jogos em Senhor do Bonfim. E jogadores à disposição do técnico Duzinho. Está aí a rapaziada num solzão de rachar. Thiago, doze. Treze. Mota, quatorze. Fábio Santos, quinze. Cleiton, dezesseis. Tite, dezessete. Juscimar e dezoito. Jaiminho. E o Giovani tentou o lançamento aqui na frente. Ficou de graça para a Oferência e se arrumar. Está todo fechadinho aqui na defesa. Não conseguiu ainda uma triangulação bem sucedida. Está sufocando na saída de bola vitória. Ângelo. Esse daí é o Ananias. De primeira, mais atrás. Domino Baiano. Olhou para o lado ali. Está difícil. Danilo Cruz. Joga a bola aqui no meio campo. Se manda oferecer Ananias. Passa errado. Giovani. Mais uma chegada ali cheia de saúde do Baiano. Abertura de bola na direita. Para o apoio do Ângelo. De novo Baiano. O Ângelo. Danilo Cruz. Sempre na perna esquerda. Muito habilidoso o Danilo Cruz. Pediu para alguém chegar junto ali. André Cabeça. Boa. Bola para o Reyvan. Ameaçou o chute. Está a Belinha no meio. Léo dividiu. Olha o Ferenci chegando na área. Partida. Sem direção. É só tiro de meta para o goleiro Renan. A primeira chegada que a gente pode falar. Assim do Ferenci. Não consegue ter a objetividade necessária. Para assustar o Renan. Para falar assim. Estou aqui. Renan. Está um mero espectador até então. É. O Vitória domina o jogo. Depois do gol. Aparentemente. Está dando um pouco mais de avançada no clima. Segurando um pouco mais. Mas ainda com total controle do jogo. O Ferenci marca mal. E tem pouca ofensividade. Não consegue chegar lá na frente. Porque tem muita dificuldade na saída de bola. Os volantes estão muito lentos. Não passam a bola. E o Vitória controla o jogo. Passamos. Chegamos aos 21 minutos. Partiu dos 21 minutos. No primeiro tempo. 1 a 0 para o Vitória. Gol do Pedro Ken. Pedro Ken fez uma campanha. Sensacional no Curitiba em 2007. Estava no Cruzeiro. Agora está pintando aqui no Vitória. Disputou a seriado ano passado pelo Havaí. Estava no Havaí também. Exatamente. E com esse resultado o Ferenci vai ficando pelo caminho. E o Vitória carimbando o passaporte para a final. Precisa no mínimo do empate. Danilo Cruz. Olha o time do interior. Aprontando aí. Tem espaço para o chute. Ficou difícil. André Cabeça. Enfiada de bola. O Ferenci chegou. Bateu o Renan. A sobra de bola. Reivan. Ficou difícil. Sassaricou demais e não chutou. O Hermínio bateu. Defesaça do Renan. Se manda o Ferenci. Ângelo. Está na linha de fundo. Bateu. Direto para fora. Só tiro de meta. Vamos ver de novo a defesa do Renan. Enfiada de bola do André Cabeça. Falhou. A zaga do Vitória e o Renan foi corajoso. Saiu nos pés do Hermínio. E fechando o ângulo, né? Para a bola não passar. Boa intervenção do Renan. E Pedro, Vitória tem que acalmar os ânimos no sentido de não ficar afobado. Mas também não pode relaxar na marcação. Porque o Ferenci não está aqui à toa. Tem jogadores para ser ofensivo. Então, perdendo, vai para cima. O Vitória tem que fazer um jogo cuidadoso. Não pode ficar offline. Desconectado. Tem que se ligar. O Ferenci não é bobo. Não está na semifinal à toa. Chegou com méritos. Reyvan. Avançando. Hermínio. Trabalha ali. Chamando para o jogo. Mais uma vez o Reyvan. Divide com o Leo. Pediu a falta. É só lateral para o Ferenci. E o lateral, Reyvan. Para fazer a reposição. Danilo Cruz. Não tem ninguém de branco ali. Só o pessoal roubro negro por perto. Tem que tocar atrás. Passa pelos pés do André Cabeça. Chega ali na marcação o Leo. Dá um toquinho para a lateral. O zagueiro Rodrigo. O zagueiro Rodrigo. Na marcação. Andaninhas escorou para o Reyvan. Michel. Para fazer o desarme. Está valendo. Não foi falta não. Os jogadores ficaram parados ali. O Arilson. Andou da sequência. Hildo. Engatou a quinta. Pediu a falta. O Arilson chega lá. O Hildo faz cara feia. E vai pintar cartão amarelo. Ali os jogadores do Ferenci. Me identificar. Quem foi receber o cartão amarelo? Foi o zagueirão camisa 3. O Valdo. Pela falta que você viu. Em cima do Hildo. O Hildo. É muito ligeiro. Mas também muito espalhafatoso. Qualquer contato. Ele se desmancha todo. Mas a falta foi. Bem marcada. Vitor Ramos. Vitória vai vencendo por 1 a 0. Com esse resultado. Vai chegando a final. Pela 11ª vez consecutiva. Passe ali. Cheio de estilo do Geovane. Cruzamento do Léo. Hildo ajeitou. Para o artilheiro do Brasil. Virar. Bater. Passou ali pertinho. Chute mascado. Neto Baiano se lamenta. Chutou de pé direito. Que não é o bom. Boa trama do ataque do Vitória. Hildo. Neto Baiano girou. Vai. Mansinho, mansinho ali. Cheia de efeito. Vitória desperdiçou a cobrança de escanteio. Tentou cobrar rapidinho. Vacilou. Reivan. Cheio de habilidade. Fez bem o drible. Está livre aqui. O Ângelo. Tem espaço para trabalhar essa bola. Hermínio. Ele e o Rodrigo. Ainda o atacante do Verense. Se enrolou todo. Tropeçou sozinho. E deu sequência. Foi lá tomar. A bola roubou. Do Wellington Saci. Cruzamento para a área. O Verense. Chegou. Batida na rede. Pelo lado de fora. O Paulinho. Agradece. Valeu pelo passe. Mas a conclusão não foi das melhores. Chegada do Paulinho. Chutou. Até o na rede pelo lado de fora desperdiçando uma bocha. Poderia até, quem sabe, ter dominado. Mas calma. Pegou mal na bola. Outra chegada do Feirense. É, Pedro. Vitória começa a dar muito espaço. Principalmente aqui pela esquerda. O Ângelo, lateral direito do Feirense. É um jogador que é muito ofensivo. Ele chega bastante. Se o Paulinho participar um pouco mais do jogo. Pode complicar ainda mais para o Vitória. 26. 1 a 0 Vitória. Gol do Pedro Quem. É o Premier. Junto com você. Os principais estaduais do país. Lançamento ali na frente. Olha a bobeira da defesa. Deixa para mim que eu deixo para você. E o Geovane ali espertinho. Mineiro esperto. Quase. Se aproveita da bobeira da defesa. Baiano. Quem recebe é o Danilo Cruz. Aqui no Hermínio. Wellington Saci. Com segurança. Chegou. E toma o chutão. Recebe aqui o Baiano. Do lado direito. Ângelo. É a marcação implacável do Wellington Saci. Pedro Quem também cerca para fazer o desarme. Dividiu. Lateral que favorece. O time da Vitória. Lateral que vai ser cobrado. Pelo Wellington Saci. Rodrigo pede bola. Em mim. Vai em mim aqui. Estou aqui pertinho. Recebeu o Wellington. De Wellington para o Wellington. Saci para o Vitor Ramos. Com muita propriedade. Tocou no Léo. Parte. O Geovane. Em cruzamento. Caprichou. Mandou na área. Não caprichou tanto assim. Facilitou. Para o Alisson tirar. De novo o Geovane. Faz a ultrapassagem o Wellington. Chegou na linha de fundo. Bateu direto para o gol. Foi fominha o Wellington. Poderia ter cruzado. Preferiu o chute de longe. Estava sem ângulo. Tiro de meta. Para o goleiro Naldo. E o convidado do programa do sócio da próxima terça-feira. É o ex-jogador Artuzinho. Destaque do Bangu. E Vasco. E hoje técnico de futebol. No CT Anderson e Carlinhos do Fluminense. Respondem as perguntas dos sócios. É isso aí. Participem. Envie já suas perguntas. Sóciopremier.com.br. Se você estiver no Brasil. E para a galera do exterior. www.pfc.tv Teve falta ali nesse lance. Para o Vitória. O Jango desacelerou, Clara. Começou acelerado. Em altíssima voltagem. Deu aquela tranquilizada. O Vitória começou, como a gente falou, bem afobado. Agora deu uma desacelerada. Também principalmente por conta do calor, imagino, né, Pedro? Os jogadores começaram com tudo. Depois deram uma segurada. O Vitória já fez o gol. Mas o Fluminense precisa ir para cima. Precisa, pelo menos, do empate. Esse resultado classifica o Vitória para a final. Outra final vai ser disputada amanhã entre Bahia e Vitória da Conquista. Danilo Cruz. Aos trancos e barrancos. Chamou para o jogo aqui na direita. Ângelo. Dominou. O Vigo acompanhou. Mandou para escanteio. Ferenci como quem não quer nada. Meio despretencioso. Chegando para a alegria da torcida. Que veio lá. De Senhor do Bom Fim, no norte da Bahia. Ângelo. Cruzamento para a área. O desvio. Está na zona de perigo. O Ferenci chegou. O Hermínio dividiu. Neto Baiano. Estava lá na área ajudando a defesa. Dividiu o Hildo. Primeiro do que ele. O Baiano é lateral. Para o Ferenci. Domino Michel. O Wellington Sassi. Vai começar tudo de novo. Com o goleiro Renan. Campeonato Baiano. Segundo estadual mais antigo do Brasil. Esse ano está completando 107 anos. Muita história. Muita nostalgia. Muito misticismo. Grandes jogos. Que vai rompendo as fronteiras da Bahia. O Brasil inteiro curtindo o Baianão. O Wellington. Dominou ali. Tomou na boa. Pediu a bola na frente. Vai receber. Pode mandar para o gol. Bateu direto. Errou o alvo. O Neto Baiano estava entrando ali na grande área. Fica bravo o Neto Baiano. Boa chegada do Wellington. Como elemento surpresa. Faz a leitura da jogada. O Neto Baiano aqui. Entrando na área. O Wellington falou assim. Está aqui. Eu vou chutar. Para ver o que é que acontece. E o Neto. Gostou não. O Neto está lutando para chegar a marca dos 27 gols no Campeonato Baiano. E igualar. Que o Claudio Adão fez no Bahia em 86. O Claudio Adão que é o maior artilheiro. De uma sua edição do Campeonato Baiano. Com 27 gols. O Neto Baiano tem 24. E eles dois se encontraram. Rolou muita provocação entre os dois atacantes. Claudio Adão dizendo que ele não iria bater a marca. Neto dizendo que vai bater sim. Vamos ver, né? A marca é difícil. Mas Neto Baiano está perto. Faltam três. Foi um encontro muito legal do Claudio Adão com o Neto Baiano. Contro de gerações, né? O Wellington Saci. Um a zero vitória. Gol do Pedro Key. O Wellington. Perdeu a bola. Estava desligadão ali. Cuchilou. Danilo Cruz. Se arma novamente o Feirense. Ângelo. No meio. Tem espaço, hein? Passe na frente. Danilo Cruz de novo. Dividiu. Hermínio chegou. Está valendo. André em cabeça. O torcedor do Vitória ficou bravo. Ficou na bronca. André em cabeça prendeu. Parece para o João Moana Nias. Está aí ele no detalhe para você. Boa bola aqui na direita. Ângelo. Fez a finta. Tocou mais atrás. Vai só. Cercando o Feirense. Passe no meio para a defesa do Renan. O Feirense está começando a avançar para frente. Tem que fazer gol. Neto Baiano aí, olha. O detalhe. Dividiu a bola lá no ataque. É só lateral para o Feirense. O Giovani também voltando. Para adiantar a marcação. E a batucada não para. Tem batucada. Tem a percussão, a sincronia. Passa aqui na direita. Vem o Ângelo para o jogo. O Feirense perde por 1 a 0. Precisa pelo menos do empate. Ainda tem muito jogo pela frente. O André Cabeça. Baiano. Um giro ali. Boa bola do André Cabeça. Abertura para o Ângelo. Cruzamento. Rasteiro. Vitor. Vamos. Fez o corte. É escanteio para o Feirense. E a torcida de Senhor do Bonfim. Com os gritos de Feirense, Feirense, Feirense. A bola vai ser jogada lá dentro da área. No meio da confusão. No stick puxa. Aí o Pedro Quente se movimentando. Também o Michel. Cruzamento. Contra-ataque está armado, hein? Se o Vitória somber aproveitar. Completamente escancarada a defesa do Feirense. O Giovanni já ganhou do zagueirão. O Valdo sai correndo desesperadamente para tentar conter o Giovanni. Wellington Saci. E o detalhe. Invertida de bola. Precipitada do Saci. E a falta do Léo. A trombada. A falta foi marcada. É o Léo. Não freou na hora certa. Perdeu. O passo ali. Acertou o jogador do Feirense. Falta bem marcada. 35 minutos. Clara Albuquerque. Olha, Pedro. O Vitória era muito melhor na partida. Fez o gol. E meio que parou de jogar. Está ali esperando o Feirense. O Feirense é perigoso. O Vitória precisa adiantar a marcação. E continuar jogando. Porque na hora do empate. O Feirense leva o jogo. E pode armar mais uma vez a retranca. Então o Vitória tem que tomar cuidado. E entrar em campo como estava antes do gol. Nossa comentarista Clara Albuquerque. Junto com a gente aqui no Premier. Reivan. Tocou no meio. Danilo Cruz. Tem na direita. Pode fazer o passe aqui para o Ângelo. Preferiu. A abertura é lá do lado oposto. Vem pela esquerda. Cruzamento para a área. E foi só um recuo para o goleiro Renan. Sem estresse fez a defesa. Já fez a conexão rápida. Hildo. O Wellington Saci. E o Feirense adianta a marcação. Para atrapalhar essa saída de bola do Vitória. Leo. De novo o Giovani. Mais atrás o Wellington. Completando hoje. Melhor, completou na semana passada. 150 jogos com a camisa do Vitória. Foi homenageado hoje. Camisa comemorativa. Rodrigo para o Vitor Ramos. Está todo fechadinho o Feirense. Todo no campo de defesa. Lançamento para o Neto Baiano. No meio de dois zagueiros. Giovani. Só se o PFC é aqui. Você pode mais. Você pode mais. 36 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o Vitória. Gol de Pedro Ken. Bola na esquerda. Reyvan. Avançou. De calcanhar o Danilo Cruz. É abusado esse Danilo Cruz. Giovani. Fez o giro. Está livre na direita o Hildo. Contra-ataque do Vitória. Vem pela ponta. Vai mandar direto para o gol. Passou perto. Neto Baiano se desespera. Aqui no cantinho esquerdo do vídeo. Olha o Neto Baiano aí. Agora a tela inteira. A torcida vaiou o Hildo. Poderia ter sido mais solidário. Neto estava em uma posição melhor. Chute. Estava muito longe. Errou. Descalibrado o chute do Hildo. Bravo o artilheiro. Está bem bravo o artilheiro. Ângelo. Simanda oferece a águia do sertão. Ângelo mais uma vez. André Cabeça. Ajeitou para o Paulinho. Vem para o jogo Danilo Cruz. Pode bater daí, hein? O chute saiu fraquinho, fraquinho. Giovani para o Hildo. Postou a corrida com o Valdo. Chegou na frente. Valdo chega junto também. O Hildo trouxe para dentro. Fez o passe para o Rodrigo. Chutou errado para caramba. Pegou muito mal na bola. Sobra com o Rito. Pedalou para lá, para cá. Fez a finta. Mais um drible. E ganhou o escanteio. Passou para lá, para cá. Passou pelo Ângelo. Na hora do cruzamento, tinha a opção do cruzamento. Tentou mais um drible e escanteio. Aí o técnico do Zinho preocupado. O técnico do Ferenci. Escanteio já cobrado. Wellington Saci. Mandou para a área. Agora a defesa do Vitória está exposta. Lançamento rápido. Vem o Hermínio. Cara a cara com o Léo. Vai encarar a marcação. Chute de longe. Renan encaixa. Defesa do Vitória. Estava toda na... Olha só mais uma vez o lance. Estava toda adiantada. O que a Clara falou. Não pode vacilar aqui atrás. A conferência mostra que tem qualidade na articulação das jogadas. Estamos chegando aos 40 minutos. 39 minutos com as 40. 1 a 0 Vitória. André Cabeça. Ângelo. Tabelinha com o Danilo Cruz. O Ângelo passou. Michel falou aqui não. Giovani. Fez bem o toque lá o Giovani. Abriu a marcação. Clareou a jogada. Pedro Ken. Passou o Léo. Deixou com ele. Vai embora. Trouxe aqui para a diagonal. Ainda o Léo. Vai levando. Bateu no canto. Gol. O Léo é do Vitória. Saiu fazendo o Vila. Sem pedir licença para ninguém. Foi levando. Ninguém marcou. Foi avançando o Léo. Na entrada da área. Deu um toque na bola. Com muita lucidez. Com consciência. A zaga do Ferenci não marcou. E o Léo foi se projetando. Ali na meia lua. Um toque no cantinho. O goleiro Naldo se esticou todo. Mas. Ela foi parar lá dentro. O golaço do Léo. É o segundo do Vitória. Por todos os ângulos. O gol do Léo. 2 a 0. Está mais difícil para o Ferenci. É Pedro. E ótima hora para o Léo aparecer. Eu ia comentar que os dois laterais do Vitória. Não faziam uma boa partida. Eu acho que as laterais do Vitória. São um problema do time. Ele apareceu. Fez um gol no auro importante. Porque o Ferenci começava a chegar mais. Principalmente pela esquerda. O Ângelo está sempre livre. O Eliton Sassi marca muito. Mal. Então estava começando a ser perigoso. Crescer no jogo. Bom momento para o Léo aparecer. Segundo gol de Léo no Baianão. Segundo gol dele. Gol bonito. Essa vai para o DVD. O Léo. Hermínio. Hermínio e Michel se estranharam. Pedro Quem. Geovand de primeira. Lançamento. Cinco estrelas para o Hildo. Valdo interceptou. Baiano. Baiano. Falta. Do Neto Baiano. Falta do Baiano. Em cima do Neto Baiano. Foi lá o Fé. Play. Tocida do Vitória aí. Passe na frente. Rodrigo. Esticou o pezão lá. É escanteio. E o Giovani está aí no detalhe. 31 anos. Com a mesma idade do Rodrigo. Os jogadores mais experientes do elenco do Vitória. André em cabeça. Vai para lá. Vai para lá. E o Renan. Assustando o posicionamento. Cruzamento do André em cabeça. O Ferencio chega. Mas o Wellington. Na segunda trave. Aliviou. Todo adiantado, Ferencio. Dando a opção do contra-ataque para o Vitória. Parece para o jogo o Ananias. Tocou no Hermínio. De novo o Ananias. Esse é o André em cabeça. Passa pelos pés do Ananias. Girou. Para a chegada do Danilo Cruz. Reivan. Muito bem. Pedro queima o desarme. Reza finta. Vitor Ramos. De ladinho para o Pedro Ken. Boa bola para o Wellington. Saiu. Legal demais. O Vitória. Lançamento para o Hildo. Aplaudi. Valeu a intenção, né Hildo? Vamos ver novamente os gols? Mais uma vez para você. O primeiro do Pedro Ken. Cruzamento para a área. O Pedro Ken deu só um desvio. Meio sutil. A bola foi lá para o canto. Primeiro gol do jogo do Pedro Ken. Já já a gente vai ver o gol do Léo. Golaço. Segundo do Vitória. Falta. Por trás ali. O ante-jogo do Paulinho. Camisa 11. 2 a 0 para o Vitória. Vai carimbando o vaga para a final. Ricardo Silva. É sempre. Na hora que a coisa aperta, chama o Ricardo Silva. Com a demissão do Cerezo, ele foi efetivado pela nona vez. Assumindo Vitória provisoriamente. Vitória que está perto de acertar com o Paulo César Carpejano. Hildo. Neto Baiano está doidinho para receber e fazer o dele. Valdo protege. Neto insiste. É escanteio. Neto que não desiste. Não tem bola perdida com ele. É mais um cruzamento. Giovani vai chegando ali. Vai galhosamente para ajeitar e fazer o cruzamento. Aí o Vitor Ramos. Zanguerão vai para a área. Vitor Ramos tem 1,91. É grandalhão. Neto Baiano tem 1,84. Cruzamento. Olha só. Tiro de meta. Só que se o PFC é aqui, você pode mais. No momento em que finaliza o primeiro tempo sem acréscimo. Checou tudo. Vai autorizar o início do segundo tempo. Go! Começou o segundo tempo de vitória e Ferenci vale vaga na final, minha gente. São as emoções do Campeonato Baiano 2012. É o jogo da volta lá em Senhor do Bonfim. Na semana passada o Ferenci venceu por 1 a 0. E aqui no Barradão, andando vitória, 2 a 0. De 2002 para cá, a vitória chegou em todas as finais do Campeonato Baiano. Só perdeu em 2006 para o Colo Colo e no ano passado para o Bahia de Feira. Curiosamente, dois times do interior. Comecinho de segundo tempo para você, Danilo Cruz. Ameaçou chutar de longe. Ana Nias, enfiada de bola no meio. Chute de muito longe. Sem replay, diretor. Sem replay. Tentou o Ana Nias, mas errou o alvo. O clima está bem mais agradável do que no começo do jogo, porque o solzão estava dando trabalho aí para muita gente. O desgaste intenso. Agora, finzinho de tarde bem aconchegante aqui em Salvador. Os jogadores é que agradecem também, né? Essa sobrinha. Muito bem-vinda. Eivan. Tocou no André em cabeça. Vitor Ramos desviou. É lateral para quem preferisse. Dominou a Ana Nias. E agora a Ana Nias. Trabalhou no meio. Vitória cerca ali todos os espaços. E para o jogo, o Baiano. De novo, a Ana Nias. Está aberto, livre na direita. O Ângelo. Precisa de passos com o zagueirão Valdo. Geovane. Tocou para o Neto Baiano. Boa antecipação do Alisson. Ângelo. Batiu para cima o Wellington Saci. Não deixou. Tocou atrás. Danilo Cruz. Falta aquela objetividade ao time do Ferência, né? Toca muito de lado. Sem assustar o goleiro Renan. Fica só esse toquinho burocrático aí na intermediária. Baiano. Invertida de bola. Rindo ajudando. A marcação. O Neto Baiano fica por ali na dele. Esperando o vacino. Está 2 a 0 para o Vitória. O Vitória está chegando na final. O Ference. Tenta pelo menos um golzinho para incendiar o jogo. Cruzamento para a área. Vitor Ramos esticou o pé esquerdo. Bola perigosa. Traiçoeira. É escanteio. Quase 3 minutos. Você que está ligado aqui no Premier FC. No Brasil inteiro. E também. O PFC Internacional. Aquele abraço. As boas energias da Bahia. Cruzamento para a área do Vitória. Renan de soco. Insiste o Ference. André em cabeça. Vitória está mais recuado. Na cavadinha. Não tem impedimento não. Olha o gol do Ference. Batida. Renan faz a defesa. Uma bobeada coletiva da rapaziada ali da defesa. Não tem impedimento não. O desvio. O zagueiro Valdo ficou com o gol escancarado. Renan. Que recuperação do goleiro do Vitória. Mais um cruzamento. Neto Baiano desviou. E agora o contra-ataque. Desarrumado. Escancarado a defesa. Rildo já deixou o primeiro para trás. Vai lá para cima do Reyvan. Passou pelo segundo. Se jogou nitidamente o Rildo. É um bom jogador. É muito rápido. Tem habilidade. Mas em vez de continuar no lance. Preferiu se jogar. Desperdiçou a chance. André em cabeça. De novo toca a bola aqui na defesa. O Feirense. Reyvan. Passe mal feito. Desprecipitou. Léo. Tocou de ladinho no Giovanni. Teve jogo perigoso ali do Giovanni. Aparece ao time do Feirense. Aqui no campo de defesa. E acompanha as reprises dos jogos no canal Premier 24 Horas. Confira a programação no site sociopremier.com.br. E se você estiver no exterior. BFC.TV Léo protege. Jogada ali. Lance de UFC. O Léo mostra ali o joelho. Falando assim. Pegou aqui. MMA. Olha o golpe aí. Léo protege. Segura. Eleva um golpe por trás. Ananias. Abertura de bola na direita para o Ângelo. Chegou ligeiro por ali. Apareceu rapidinho. Minha falta marcada. Falta do Wellington Saci. Já foi cobrada. O Arilson mandou seguir. Deixou o jogo correr. O Arilson nem viu. Quando ele percebeu a bola já estava rolando. Deixou o jogo correr. O Renan fez uma boa defesa. André Cabeça. Ferência vai na base da empolgação. Passe no meio. Explodiu no Wellington. Chegou o Léo. Rasgando. Segunda bola sempre ficando com o Ferência. André Cabeça. Esperou a passagem do Ângelo. Michel. No Wellington Saci. De novo o Michel. Se livrou da bola. É um feirense bem mais ousado e disposto do que aquele no primeiro tempo. É seis minutos de jogo. Feirense melhor. Você vê que tem a posse de bola. Troca passes. Agora está faltando objetividade ali na hora de chegar na cara do gol. Cerca, cerca. Mas não está tendo esse último passe para chegar no gol. E o Renan também fez aquela boa defesa. Agora o Vitória tem que adiantar essa marcação. Porque o Ferência é perigoso. Danilo Cruz. Jogou para o Paulinho. Danilo Cruz de novo. Ananias. E o Danilo. Ficou trocando ali ideia. E tocando a bola no meio. Danilo Cruz pode mandar daí. Bateu. Desvio. Gol. Danilo Cruz. É do Feirense. Festa da torcida do interior. Agora desviou no Wellington. Traiu o goleiro Renan. Mudou a trajetória. O Renan se esticou todo. Não conseguiu desviar. É o primeiro gol do Feirense. para dar contornos de dramaticidade, de tensão, de emoção. E o jogo vai pegar fogo, Clara Buquerque. Exatamente, Pedro. Vai dar uma incendiada aqui. Porque o Vitória, depois de marcar principalmente o primeiro gol, deu uma segurada total no jogo. Relaxou na marcação. Parou de ser tão ofensivo como começou no jogo. E o Feirense tem qualidade. Você viu que ele chegava, rondava ali a área, até a hora que conseguiu ser objetivo e fazer o gol. E o Feirense vai mudar, Pedro. Daqui a pouco o Matheus Cavalho confirma. Neto Baiano. Pé esquerdo. Agenta para o chute. Trouxe para o lado errado. O zagueiro. Valdo foi muito bem. Tirou a bola do Neto. Tive lá, Matheus. Jucimar, número 17, meia. Vai entrar no lugar do camisa 11, Paulinho. Jucimar é a próxima atração do Feirense. Vai sair o Paulinho. Está aí o Jucimar. 2 a 1, Danilo Cruz. Passou pelo Wellington. E a falta marcada. O Feirense vai chegando. Já diminuiu o placar. Falta do Rodrigo. O Wellington, melhor dizendo. O Rodrigo estava aqui na sobra. O Wellington chegou fazendo falta. O capitão do Vitória. É mais um lance. Para o torcedor. Ficar com aquele friozinho na barriga. E agora, o Ariusso não está observando. Mas a substituição vai ser confirmada. Saída. Enquanto o Ariusso coloca lá o spray. Entrou no jogo o Jucimar. Saiu o Paulinho 11. Entrou o Jucimar 17. É falta para o Feirense. E a movimentação na grande área. 2 a 1. Esse resultado ainda leva a vitória. Afinal, mais um gol do Feirense. Da Feirense. Dividiu ali na frente. O Hermínio. Vitória recuou demais. Está chamando o Feirense para o campo dele. Passa mais na frente. O Zagueirão Alisson. Clareada de jogo aqui na esquerda para o Reyvan. Ele é abusado. Falta no Reyvan. Domina. Domina. No meio o baiano faz a inversão. O Feirense vai chegando. Olha o Ângelo aí. Tentou cruzar. Tentou cruzar. E é escanteio. O Wellington Sassi vai lá reclamar com o assistente. Mudou de ideia. O Arius. Marcou tiro de meta. Vamos ver de novo. O último desvio foi do Wellington Sassi. Só tiro de meta para o goleiro Renan fazer a reposição. Está a 2 a 1. O jogo aqui no Barradão. E a gente vai captando todo o espaço aéreo aqui do Barradão. Está sendo monitorado. O que passa a gente registra. Os nossos radares estão aqui ligados. 11 minutos. 2 a 1 para o Vitória semifinal. É o campeonato baiano. É o jogo decisivo. Vitória precisa vencer. Empate classifica o Feirense. Rildo. Olha, ele vai tomar cartão que a gente falou há pouco tempo. O Rildo cava muita falta. Reclama do Arius. Tomou cartão amarelo e segue esbravejando. Olha como o Rildo se joga. Pareceu um duplo twist carpado na ginástica olímpica. Olha. Poderia ter continuado. Foi se jogar cartão desnecessário. Cartão bobo. Pois é, Pedro. Uma coisa que me incomoda muito é porque jogador de futebol faz isso. Pode continuar jogada, mas não. Prefere se jogar. E o Rildo não está bem na partida. Ele corre muito, tem muita velocidade, mas chega lá na frente, erra o passe e termina sem objetividade. E cai muito. Não tem necessidade de fazer isso. Segue o Ferenci dando trabalho. Lançamento. Olha o Ferenci. Juscima pintou na cara do Renan. Sorte do torcedor do Vitória que ele não conseguiu o domínio. Parece um outro time. Posturas completamente diferentes. Vitória está acuado, está acanhado. Mais uma vez o time do interior. Não se intimida. Bem o Rodrigo. Boa chegada. Agora o Rildo. Passou. Tromboli. Com o Valdo. Dessa vez foi falta. E o Rildo continua reclamando com o Arilson. Vitória vai mudar. Vai mudar o Ricardo Silva. Quem vem aí, Matheus? Depois de cavar muitas faltas e tomar esse cartão amarelo, o Rildo vai sair para a entrada do Tartá 17. O Tartá é aquele mesmo que jogou no Fluminense. Aquele mesmo. Isso. Por que o apelido Tartá? Você sabe? Vai estolhar a cara dele, Pedro. É só. Olha, parece uma. É igual uma tartaruga. Tartaruga. Mas ele é rápido, hein? Não se enganem. O Tartá é ligeiro. Cruzamento. Ferenci chegou. Renan. Sai pedindo, motivando lá o pessoal. Renan. Injeção de ânimo. Wellington. Torcida grita que tem ladrão. Ele escapou. Neto Baiano na proteção. Ele tenta proteger para trazer para o pé esquerdo. Ferenci com uma disposição intensa nesse segundo tempo. Diminuiu o placar. Vitória está vencendo por dois a um. E esse resultado ainda classifica o Vitória. Se der empate, o Ferenci garante vaga numa final. Pela primeira vez. Juscimar. O jogo com muito dinamismo. O passe no meio. Léo. Pedro Ken. Geovane. Livrinho, livrinho. Lançamento. Para o Neto Baiano. Vem o zagueirão Valdo. O Wellington Saci vem para a partida. Participa ali. Toca no Geovane. Já passou pelo primeiro. Pedro Ken. Clareou. Na ponta direita. Rio do Pédalo. Mas caiu da bicicleta. Não foi lá uma pedalada. Pedro Ken. Lançamento. Para o goleiro. Naldo Fazen a defesa. Vai mudar de novo o dozinho, Matheus. Vai entrar o amuleto do Ferenci. O amuleto Cleiton. Que fez o gol na partida passada. A gente confirma já já quem é que vai sair. Vem aí o talismã. Semana passada o Ferenci venceu a vitória por um a zero. E o gol foi marcado. O camisa 15 aí. O Cleiton. Que vai entrar no jogo. Vai entrar no lugar do André Cabeça. Número 8. E o Tartar ainda está aquecendo. Tartar vai pegar fogo desse jeito aí. É muito aquecimento. Hermínio. Danilo Cruz. Cavadinha no meio da área. A dividida. Vitor Ramos. Na hora propícia. Na hora exata. Tirou ali. A possibilidade do chute. O Ferenci se agiganta. E vai sair. Com o Hildo. E o Hildo não gosta, olha só. Na substituição. Ficou muito bravo. E fez sinal ali para o Ricardo Silva. Fez questão de cumprimentar o Tartar. Mas está reclamando. Visivelmente chateado. Passou bem aqui na minha frente. Ele fez o professor Ricardo. Pelo amor de Deus. E essa não é a primeira vez que o Hildo sai reclamando. Quando é substituído. Está precisando de uma conversa. De alguém mais experiente. Para falar para o Hildo que não é assim que a coisa funciona. O individualismo não leva ninguém a lugar nenhum. Tem que ter o senso coletivo. Até porque não tinha por que reclamar. Porque ele não vinha bem no jogo. Gosta da substituição dos dois times. Até porque o técnico do Ferencia. Do Zinho. Tira justamente os dois jogadores. Que eram os dois jogadores mais discretos do Ferencia. O André Cabeça e o Paulinho. Então acho que esses dois jogadores que estão entrando. Vão dar um pouco mais de dinamismo e objetividade ali no ataque. E no Vitória tira o Hildo que não vinha bem. E o Tartar já participou e tocou no Neto. Esperou o Pedro Queim. Da entrada da área. Pé esquerdo. Chutou em cima da marcação. Carimbou o zagueiro Valdo. É jogo dramático aqui no Barradão. Vitória ainda está se classificando. Precisa de mais um gol para ficar folgado. Dois gols de diferença. Para tirar essa tensão toda. Torcida gritou. Olha o ladrão Pedro Queim. Vitor Ramos. Léo. Dividiu. Dois em cima. Três agora. Ficou difícil. Dificílimo. E o Danilo Cruz. Arma novamente o Ferencia. Passamos dos 17 minutos. Segundo tempo. Dois para o Vitória. Um para o Ferencia. É o segundo jogo da semifinal do Campeonato Baiano. O Ferencia precisa pelo menos de um empate. Vitória do Rubro Negro. Garante. O Leão na semifinal. Que vem descendo com o Tartar. Neto Baiano abriu. Está lá na ponta esquerda o Neto. Cruzou para o Pedro Queim. Saiu o Valerionaldo. Deixou a bola passar. E agora vai se segurar. Na boa. Michel fez o desarme. E já liga o contra-ataque. Liga lá no lance o Cleiton. É lateral. Para o Vitória. A gente vai passeando os jogadores. A expressão dos jogadores. De cansaço. De entrega. De exaustão. De muita concentração. Geovane. Michel na intermediária. Ajeitou. Lá para o Wellington. Do Wellington para o Wellington Saci. Rodrigo Geovane. Pedro Queim. Vai descolar o cruzamento. Para o Neto. Fez o toque lá para a área. Dividiu. Geovane. De voleio. Alá Bebeto. Mas não acertou em cheio. Só raspou na bola. Se arruma de novo o time do interior. Danilo Cruz. Reyvan. Faz a ultrapassagem. Cleiton estava ali. Opa. Quase aqui. Não consegue evitar o choque com o técnico do Zinho. Ananias. Danilo Cruz. Cleiton. Cruzou. Em cima da marcação. Cruzamento todo torto. Michel Alevia. Não tem ninguém do Vitória nesse setor. Danilo Cruz. Ajeita atrás. Baiano. Para o zagueirão Valdo. Olha onde é que está o zagueiro do Ferenci. Hermínio. De novo ele. Vai fazer o cruzamento. Nem cruzou nem tocou. Perdeu a bola para o Tartar. E fez falta. Fica no chão o Tartar. O Arilson chega para aplicar o cartão amarelo. O Hermínio fez falta. Olha aí a turma do Vitória. O time está se classificando. de novo. O Tartar. O Hermínio. O Hermínio. O Hermínio. O Hermínio. Volta para orientar a marcação. Os jogadores se estranharam aqui na beira do gramado. O Léo e o Reyvan. jogadaça do Léo. Passou por dois. Pelo terceiro. Vai levando. Abriu a defesa. Pode fazer um passe na direita para o Pedro Ken. Vem dividir. Pedi a falta. O Léo. Fez mais uma jogadaça. Cartão amarelo para o Valdo. O Valdo acho que já tem. Vai ser expulso. Cartão vermelho para o zagueiro do Ferenci. O Valdo leva as mãos à cabeça. Fez a falta no Pedro Ken. Tem a dividida ante o jogo. Falta marcada para a cartão amarelo como ele já tinha. Foi expulso. Falta bem marcada. Você vê que ele deixa ali o pé. E impede o jogador do Vitória de passar. E o Léo, hein? Saiu fazendo fila. Sem pedir licença. Foi levando. Passou por três. E o Valdo. Foi expulso. Galera do Vitória está de pé. Quem sabe aí dessa posição tem jogadores experientes na cobrança. E o Valdo vai deixando o gramado. Desolado. Sabendo que agora vai ficar bem mais difícil a missão do Ferenci. Conseguindo o mínimo empate. Um jogador a menos. É falta para o Vitória. O Wellington Sassi. Camisa seis. Está aí. O detalhe. O goleiro do Ferenci. O Naldo. Observa qual a melhor posição para organizar a barreira. Vinte e dois minutos e meio. Tem o Wellington Sassi. Que é mais no jeito. E o Xará. O Wellington. Camisa cento e cinquenta. Que é mais a força. Está aí o Wellington. Capitão do time. Cento e cinquenta jogos. Com a camisa do Vitória. E o Geovane também está ali. O Geovane. Já marcou muitos gols de falta dessa posição. Tem um repertório variado. De onde vier é problema para o Naldo. Expectativa no Barradão. É falta para o Vitória. E lá. Na barreira o pessoal está se empurrando. O reclama ali com o Ariusson Bispo da Anunciação. É falta para o Vitória. Geovane é o Wellington Sassi. Passou muito perto essa bola tirando tinta. Que perigo. Olha onde ela passou. Mais uma vez por todos os ângulos. Passou pela barreira. Mas. Cossou a cabeça ali o Wellington Sassi. Não foi dessa vez. Quase vinte e quatro do segundo tempo. Dois a um vitória. Campeonato baiano. Começou com doze times. Os quatro melhores avançaram para as semifinais. Bahia vitória. Feirense e vitória da conquista. E os dois piores foram rebaixados. Lançamento na frente ali. Feirense chegou. Com perigo. Renan. É escanteio. Hermínio ficou reclamando ali. É escanteio. Mais uma vez o lance. Bateu no Renan. É escanteio. Do lado que estava falando. Os dois piores foram rebaixados. Itabuna e Camassari. Vem cruzamento aí. Expectativa. Preocupação do Renan. É outra bola alçada na área. Passa por todo mundo. Pedro Kim. Aproveita a sobra. Aposta corrida com o Ananias. E a falta do Ananias. Sobre o Pedro Kim. Pedro. Diga lá, Matheus. Só uma observação rápida. O Hildo, que foi substituído. Tinha levado cartão amarelo. Caso Vitória chegue à decisão. Não vai contar com o Hildo na final. Três cartões amarelos. É isso aí. Antes de pensar na finalíssima do Campeonato Baiano. Vitória pega o Botafogo na quarta-feira. Pela Copa do Brasil. Aqui mesmo no Barradão. Jogo que vai ter casa cheia. Michel. Agora quem se retrai é o time do Feirense. Rodrigo. Tem que voltar com o Renan. Dividida lá no alto. Tartar pegou a sobra. Ele também muito rápido. Fez um passe legal para o Pedro Kendi. Calcanhar no meio. Ananias. Dividiu duas vezes e ganhou. E sai puxando o Feirense. Só esqueceu de tocar a bola. Novamente começar tudo com o Renan. E outra vez um chute. Buscando o Neto Baiano. Facilita para a defesa. Mas o Neto insistiu. Arredondou lá para o Giovani. O Wellington. Vem lá atrás. A torcida gritou. Tartar fez o giro. Vai pintar um golaço do Neto Baiano. Gol! Do artilheiro do Brasil. Neto Baiano é do Vitória. Os jogadores do Feirense partem para cima. Vamos ver se o Neto não estava impedido. O Tartar fez uma jogadaça. Girou. Seria um golaço do Tartar se ela entra direto. Mas o Neto desviou. Resta saber se o Neto estava em posição legal. Os jogadores do Feirense partem para cima. Do árbitro. Do assistente. Matheus. Muita reclamação por causa do impedimento. Suposto impedimento. Muita gente reclamando do bandeira. Aqui de trás ele veio. Falou ali o Hermínio. Resta saber se o Neto estava atrás da linha da bola. Vamos ver de novo com muita calma. Clara vai me ajudar aqui. Na hora do passo. Tartar vai avançando. Neto Baiano. Ele está atrás da linha da bola. Gol legal do Vitória. Exatamente, Pedro. Gol legal. E o vigésimo quinto gol de Neto Baiano. Ficando somente a dois gols. Ou melhor. A dois gols, isso. Do Cláudio Adão. Aí o Neto. 3 a 1 para o Vitória. É um artilheiro, né? Fica ali sempre esperando o lance posicionado na hora certa. Mas a leitura do que está acontecendo. Não mandou para o gol. Se chocou com a trave ainda. Mas 3 a 1. Vitória, Clara. É, e agora complicou de vez para o Feirense. Que começou o segundo tempo muito melhor do que o Vitória. O Vitória voltou do vestiário muito apático. Recuado. E agora com a expulsão. E esse gol complicou realmente para o Feirense. E o Tartar que você falou, né? O Tartar que entrou no lugar do Hildo. Foi bem mais produtivo. Porque praticamente nas primeiras participações. Já fez o lance que originou o gol. Exatamente. Ele pode ser que corra menos. E pedale menos. Mas é mais objetivo. Entrou bem no jogo. E que partida também o Léo, né? Que no primeiro tempo estava um pouco mais sumido. Principalmente no início. É um lateral que não avança tanto. Mas que hoje faz uma boa partida sendo opção de ataque. E o Feirense vai para a última substituição. Olha só. Está chegando o Danilo Cruz. Gol! Danilo Cruz do Feirense. O Danilo Cruz estava indicado para sair do jogo. Continua sendo ele. Vai sair Danilo Cruz. Pesados dois gols aí. 3 a 2 vitória. Muito bem. Quase 30 minutos do segundo tempo. Aí o Pedro Ken. Claro, ainda estava comentando o gol de Neto Baiano quando o Danilo Cruz, em uma fração de segundos, conseguiu uma jogada, espaço para o chute e mandou no cantinho. 3 a 2, Clara. Pois é, não poderia ter uma hora melhor para fazer esse gol, porque ainda dá tempo. Ainda tem muito jogo pela frente. O Feirense, claro, tem mais dificuldade do que o Vitória. Porque falta um pouco mais de qualidade na hora de chegar na frente. Mas era melhor antes do gol do Vitória. Então, o Feirense está vivo no jogo sim. 30 minutos. Aí o Danilo Cruz. Ele sai ou não sai? Continua no jogo. Cruzamento para a área. Subiu lá o Jusimar. Danilo Cruz de novo. É escanteio. Só recapitulando aqui. No lance anterior, o Jusimar recebeu o cartão amarelo. Alguns minutos aqui. Porque o jogo está tão dinâmico. Para a gente confirmar. Pedro Ken na marcação. O Feirense precisa de mais um gol para chegar à final com esse resultado. Vitória vai avançando. Desviou ali. Tirou. Muito bem. O Vitor Ramos. Sobra com o Jusimar. Ele e o Leo. Jusimar passou. No meio de dois. Aí a sobra com o Pedro Ken. Vai mandar o Tartar acelerar. E vai chegar primeiro. Quase que o Baiano não consegue tocar de ladinho. Porque o Tartar... Olha a velocidade do Tartar. Passa no meio ali. Pedro Ken. Poderia ter dado sequência aqui na frente. Pedro Ken tocou atrás. A torcida ficou na bronca. Baiano. Dominou o Jusimar. Michel. 3 a 2. Vitória. 31 minutos. Tartar. Tocou no Neto Baiano. Quase que ele... Dá um tapinha para frente. Falta. Com o Vitor Ramos. Esse daí que está voltando. E nada do Tite entrar. Até agora nada. Está aqui na lateral esperando a ocasião. Agora sim. Finalmente. Tite que entrou na partida passada. Incendiou o jogo lá em Senhor do Bom Fim. Entrou o Tite no jogo. Está aí no detalhe. E houve mudança. Danilo Cruz continuou no jogo. Olha ele aí com a bola. Danilo Cruz ficou. Quem saiu foi o camisa 6. Camisa 6, Reyvan. Entrou o Tite 16. Saiu o Reyvan. Camisa 612. O segundo gol. Acho que o técnico não teve moral para tirar Danilo Cruz não, hein, Pedro? O Danilo Cruz fez um golaço. E está bem no jogo. Exatamente, Pedro. O Danilo Cruz faz uma boa partida. E o Tite é outro jogador que é perigoso. Chuta muito bem fora da área. Então pode ser mais uma opção aí para o Ferencio. Baiano. Toque no meio. Está congestionado. Neto Baiano. Agora sozinho, isolado. No meio de dois. Fez o drible. Deixou ali o jogador do Ferencio para trás. Giovani para matar o jogo. Bateu em cima do goleiro. Voltou no Giovani. Cruzamento para o Neto. Tubaiano. A bola já tinha saído. Um jogão de bola aqui no Barradão. Nessa decisão que vale vaga na final. Dribble do Neto Baiano. É o drible da vaca. E mostra também a habilidade do centroavante. O Giovani chutou nas pernas do Naldo. E na sequência. A bola já havia saído o Neto. Só conferiu por ali. O Wellington. Driblar ali no setor perigoso. Deixa todo o torcedor apreensivo. O Léo. Trabalha na direita. Afiada de bola seria para o Pedro Quim. Tartar levantou demais. O pé esquerdo. Atingindo o Tite. Vamos ver de novo. Olha o Tartar. Jogo perigoso. Olha a chuteira. Jogador de diferença. Chuteira rosa. Legal. Pessoal estiloso. Giovani. Pedro Quim domina aqui na esquerda. Tem o Wellington Sassi. Vem com o Ala. Tartar não tem impedimento não. Trouxe para dentro. Dois dribles. Bateu cruzado. Tira o Valdo. Baiano também se esticou todo. Aí o Tartar. Que entrou muito bem na partida. O Wellington ajeitou. Para o Sassi. Tartar fez a infiltração. O Sassi. Tocou no Wellington. Agora sim o Tartar. Neto Baiano está na área. Cruzamento. Alisson. Um chutão que deu certo. Puxa o contra-ataque. O Ferenci. Mais o Breck. Passou muito bem Danilo Cruz. E o Pedro Quim chegou por trás. Vai receber cartão amarelo. Danilo Cruz. Só amarelo? Deu para fazer a leitura labial aqui. O Danilo Cruz ficou insatisfeito com o cartão amarelo. Apenas na interpretação dele. Arthur Maia. Conversando ali com o Ricardo Silva. Já já tentando o jogo. Vai mudar o Vitória. Que vence por 3 a 2. E vai garantindo vaga na final. Um jogo de dois times. Francamente para o ataque. Jogo limpo. Jogo bonito de se ver. Digno de uma semifinal. Da magnitude de uma semifinal. É falta de muito. Vai muito longe. Parece que é o Baiano. Está ali. Pronto para a cobrança. É longe para caramba. Toma distância. O Baiano bateu. E errou o alvo. E o capitão do time do Ferenci. Era o Ananis que estava no lance. 36. O Vitória vai chegando à finalíssima. Vai vencendo por 3 a 2. É o Campeonato Baiano. Semifinal. Jogo decisivo. Matheus. Quem vai sair é Giovani. E aí, Clara. O que você achou? A mudança. Do Ricardo Silva. O Giovani, na verdade, vinha bem no jogo. O Arthur Maia vai entrar. Vai dar um pouco mais de velocidade. O Giovani é aquele jogador que segura mais. Cadencia um pouco mais a bola. Tem muito bom passe. A gente sabe. Agora o Arthur Maia dá mais velocidade. Um pouco mais de dinamismo. Se movimenta mais. Eu gosto muito do Arthur Maia. Eu acho que quando ele entra com confiança. Ele é um jogador que tem talento. Impedimento. Está valendo nada, não. Quem marcou foi o José Carlos dos Santos. Será que estava impedido o Giovani? Estava assim, ó. Levou amarelo o Giovani por ter finalizado a jogada. Mesmo estando em posição de impedimento e já marcado. Estava voltando do impedimento. Passinho. Atrás, mas caracteriza o impedimento de Chico. Giovani levou amarelo, mas não estava pendurado. Pode participar da primeira partida da final. 37. Hermínio. Ele e o Rodrigo. Rodrigo com personalidade, com habilidade. Está ali. Neto Baiano. Briga. Corre atrás do Alisson. Vem para o jogo o Juscimar. Boa passagem. Danilo Cruz. Caiu, não foi falta não. Tartar. Passou pelo primeiro. O Giovani está livre. Neto Baiano também. Aparece soltinho da Silva. Pé esquerdo. Demorou. Passou para o Tartar. Bateu no canto. Desvio. Ninguém aproveitou. Passou ali. Mancinha, mancinha. Vai mudar a vitória. Vai sair o Giovani, como o Matheus Carvalho informou para a gente. Vem aí Arthur Maia. E o Giovani? Sem pressa. Tinha que está se classificando. Trinta e oito minutos. Aí o Arthur Maia, camisa dezesseis. Jogador canhoto. Muito habilidoso. Lançamento para o Juscimar. Vitor Ramos. Tirou dali da zona perigosa. Escanteio para o Feirense. Já foi cobrado. O time do interior precisa de mais um gol. Se o Vitória fizer mais um, vai dar um passo muito importante. Mas está se classificando, Vitória. Esse resultado garante vaga na final. Danilo Cruz. Hermínio escorregou. Contra-ataque do Vitória. Tartar. Arthur Maia. Adiantou. Driblou. E recebeu. O encontrão falta. Pede calma lá o Arthur Maia. Segura a onda aí, pessoal. E o Arthur Maia já apareceu ali. Recebeu. Na linha de fundo. Cruzamento para o Neto. Naldo. Tirou de lá. Sobra com o Michel. Léo. Ele. E o Camus da 16, que é o Tite. Se estranharam ali. Ficando quente. Os nervos à flor da pele. É decisão na semifinal, minha gente. Mas a fita, o Cleiton. Falta. Quarenta minutos. É contagem regressiva. Abertura de bola clareada. Aqui na esquerda com o Jusimar. Ele e o Vitor Ramos. O Jusimar conseguiu o cruzamento mascado. Ficou nas mãos do goleiro Renan. Só se o PFC é aqui, você pode mais. O Wellington Sassi. Tartar. Tentava uma jogada de efeito. Que não teve produtividade. Se bora o Ferenice pela direita. Chute cruzado. Saiu amortecido. Renan mais uma vez encaixa. Acompanhe as reprises dos Jogos no canal Premiere 24 Horas. Confira a programação no site de sociopremiere.com.br Para os brazucas. Você que está aqui no Brasil. E para a turma do exterior. www.pfc.tv Sentiu o Pedro Ken. Parece Câibras. Se esforçou muito no lance para evitar a lateral. Parou por ali mesmo. Câibras. Esse é o lance aí que caracteriza a câmera. O jogador cai e já vai receber ali o alongamento. Passa errado do Ferenice. Leo no Arthur Maia para puxar o contra-ataque. Ele é ligeiro. No meio de dois. Passou. Pediu a falta. Recebeu. Vai pintar cartão ali. Camisa 15. Pediu substituição. Não dá mais para ele. Cartão para o Cleiton. Vai sair. Vem aí Rodrigo Mancha. E o Matheus informando em cima da hora. E o Matheus informando em cima da hora. Sai. Pedro Ken. Vem aí Rodrigo Mancha. Teve cartão para o Cleiton. Por causa dessa falta no Arthur Maia. O Cida do Vitória. O Cida do Vitória manda ver inscritos para contagiar os jogadores. Aqueles cantos muito legais. Todo mundo afinadinho. 42 minutos. Tartar. A dividida por ali. De novo Tartar. E fez a falta. E Pedro passa dos 42 minutos. Jogo aberto. O Ferência, apesar de ter um a menos, vai para cima. Busca o jogo. E o Vitória agora perde um pouco de ofensividade. Porque o Pedro Ken está mais lá na frente. Participando muito bem do jogo. E o Mancha é aquele volante que não tem tanta qualidade na saída de bola. Agora vai apertar também mais na marcação. Para segurar e não deixar o Ferência empatar. Porque se o Ferência empatar. Boto coloca o time do interior na final. E o Tartar recebeu o cartão amarelo. 43 minutos. Vale vaga na final. Vitória está chegando à finalíssima. Perdeu o jogo primeiro por um a zero na decisão com o Ferência. O jogo de ida está vencendo por 3 a 2. Vamos ver os gols do jogo? Vamos lá? Olha o gol aí do Danilo Cruz. Primeiro gol do Ferência. Chute ali desviou no meio do caminho. Esse daí é o gol do Neto Baiano. Tartar. Fez o passe. E o Neto Baiano ali dividiu. Trombou com a trave. É o segundo gol do Ferência. Mais uma vez Danilo Cruz. Chute. Cruzado no canto com força. Está 3 a 2 para a vitória. Vamos ter 4 minutos de acréscimos. Vamos até os 49 do segundo tempo. Arthur Maia de primeira. Boa bola para o Wellington. Neto Baiano está na área. Cruzamento é para ele. Vai ficar nas mãos. Deu de soco lá o Naldo. O Wellington. Errou tudo. O Saci consertou. Rodrigo Mancha. Léo aqui no meio campo. Lançamento para o Tartar. Impedimento. Ricardo Silva caminhando ali atrás. Do assistente. Lance bem difícil. Porque aqui embaixo. Tinha um jogador do Ferência quase que na mesma linha. Aí no olhômetro. Tem um tirateima. Para definir com mais precisão. Ana Linhas. Toca de ladinho para o Baiano. Ferência. Vai na base. Arraça. Para tentar alguma coisa. Tem mais aquele negócio de esquema tático. Formatação. Agora é coração. Dominou. 15 a 16. Que estava do lance. Que é o Tite. Bola espirrada. Sobra com o Léo. O Baiano está isolado no ataque. 45 minutos. 45 minutos. Vamos até os 49. Tite. Fez a falta. Adiantou demais. E fez a falta. Vai receber cartão amarelo o Tite. Conta desse lance aí. Umas travas na chuteira. Na dividida. Cartão amarelo para ele. Quase 46. Já estamos nos acréscimos. O Vitória vai chegando na final. Neto Baiano. Tartar. Tocou no Neto. Arthur Maia está livre. Neto vai chutar de longe. Só se o PFC aqui você pode mais. Clara Albuquerque 46. O jogo está definido, Clara. Arrisca? Não. Não acho que está definido, não. Porque o Ference está indo para cima. Valente. E o Vitória também, a qualquer momento, pode definir esse jogo. Isso aí. Passou ali, hein? Chegada do Wellington Saci. Rasgando. Tirou e vibrou. O lateral do Vitória. Ference. Precisa de mais um gol para chegar na final. Para empatar o jogo. Mas o Vitória tem esse contra-ataque aí. Para definir. Arthur Maia. Neto Baiano está perto. Arthur Maia avança. Baiano vai para cima dele. Arthur Maia adiantou muito. Para desespero do Ricardo Silva. Ficou bravo demais com o Arthur Maia. Lançamento. Aqui no cantinho para o Jusimar. Ele e o Rodrigo. Consegue o cruzamento. Tira o Rodrigo Mancha. Lateral para o Ference. 47 minutos. com o drible ali do Cleiton. Tite. Aí está complicado. Está congestionado. Vitória rouba a bola. Neto Baiano. Adiantando. O Neto segura o jogo. Experiente. prefere segurar ali no cantinho. Mas é lateral para o Vitória. Com esse resultado. Vitória vai chegando na final. Para esperar. O adversário. Do jogo de amanhã. Entre Bahia e Vitória da Conquista. Tartar. Tartar. Faz um toque ali. Tirou o Ângelo. Neto Baiano. Não há impedimento. Fez a fita. Tocou. Arthur Maia. Pé direito. Em cima da defesa. Explodiu. No Valdo. Arthur Maia para o Wellington. Pediu falta. O árbitro não marcou. O Arilson mandou o jogo seguir. Arthur Maia. Divide. Em lateral para o Feirelles. 48 minutos. Daqui a ponto. Vamos ficar por conta de Arilson. Bispo da anunciação. Acabou. E aí